O navio Plataforma Cidade de Saquarema, uma das unidades de produção que vão ser instaladas no polo pré-sal da Bacia de Santos, chegou neste domingo a Niterói, no Rio de Janeiro. O navio, responsável pela produção, armazenamento e transferência de petróleo e gás, deve começar a operar no primeiro semestre de 2016. A nova plataforma, construída num estaleiro chinês a partir de um navio petroleiro, vai ter capacidade para processar até 150 mil barris de petróleo por dia.